Se Dana White vai cortar 60 cabeças nas próximas semanas, mais de 10% do plantel ativo do UFC e veteranos que acumulam derrotas representam um alto custo e provavelmente não produzirão para a empresa no médio e longo prazo, são exatamente os principais alvos. E por isso Anderson Silva e Joel Romero já rodaram e Junior Cigano, Ronaldo Jacaré e até Tony Ferguson correm risco, mesmo sendo o maior campeão peso pena que o Ultimate já teve, a situação de José Aldo Júnior é sim bastante delicada. Isso porque o brasileiro de 34 anos vem de 3 derrotas consecutivas, e sim, vocês já sabem que vou perguntar, perdeu pra quem? E na lista só tem craque, o campeão peso pena, o campeão peso galo e o Marlon Moraes que na época era o número 1 até 61kg numa luta que poderia ter ido facilmente para o Aldo. Acontece que Marlon Vera, o adversário desse sábado, é um grande passo atrás em relação à competição, pela forma como eles se encaixam, tecnicamente, inclusive, já citei aqui no canal, que parece que o UFC presenteou o Aldo. Digo isso porque o ponto forte do equatoriano no papel é o chão, é um faixa preta de jiu-jitsu, mas não queda muito bem assim, então a chance dele botar o Aldo pra baixo e dominar o brasileiro, faixa preta do Dedé Pederneiras no chão, é praticamente nula. Vera também é agressivo em pé, mas não é um craque no setor, um nocauteador brabo, nem nada do tipo, é um cara nota 7,5, e pra mim, Aldo é superior em todos os campos. Agora, essa situação também funciona como uma faca de dois gumes, porque adiciona uma pressão extra. Se o Aldo perde pro 15º do ranking, o adversário menos gabaritado que ele terá enfrentado em 11 anos, na letra fria da lei, é a quarta derrota consecutiva, 3 lutas e 3 derrotas com 61kg sem qualquer plano pra voltar pro peso pena, como ele garantiu hoje em entrevista ao combate.com. Ainda tem toda a questão do custo da bolsa alta, que o UFC tá se renovando, conseguindo ter novas estrelas brasileiras, e todo o histórico de negociações complicadas, com pedidos de aposentadorias, etc. Ainda tem todo o fator motivação, fome, adrenalina. É claro que o Aldo quer vibrar pra conservar o emprego e voltar a vencer. Mas será que com a vida estabilizada e suspeitando nem que seja lá no subconsciente que seus melhores dias estão no passado, ele quer mais do que um garoto 7 anos mais jovem, que terá a grande oportunidade da carreira enfrentando uma lenda pela primeira vez? Em entrevista ao PVT, Dedé Pederneiras, líder da Nova União, disse que o camp, com a presença ali, participação especial do Rafael dos Anjos, foi excelente. E que eles estão muito confiantes, consideram o Aldo superior tecnicamente ao Vera e tal. Mas o equatoriano, que vem da maior vitória da carreira, né, desbancou, o jovem prodígio Sean O'Malley discorda. Aliás, o bicho tá numa marra grande, poderoso. Olha só o que ele disse ao site MMA Fight, em abre aspas. Esse é provavelmente o pior casamento pro Aldo. Eu vou quebrar esse cara, vou passar por cima, vou caçar ele. Bom, botando os dois pés no chão, vejo essa luta desenrolando quase toda em pé. E nesse caso específico, melhor pro Aldo. Se ele segue chutando, como vamos ser justos, ele chutou o pior terriã e bota as mãos dele, que estão entre as mais duras da categoria, acho difícil perder. Mas como o próprio Dedé disse, é uma luta de MMA. Quase tudo pode acontecer. Às vezes uma noite mal dormida aqui, uma desidratação ruim ali, ou até um chute despretensioso na panturrilha, que fazem você perder momentaneamente o controle das pernas, como provou o Sean O'Malley na última rodada, é um abraço pro gaiteiro. E aí é o seguinte, contra o Volkanovski, em pleno Rio de Janeiro, o Aldo tava apático como nunca, não o vimos vibrar. Contra o Marlon, de fato, foi detalhe. Contra o Ian, o melhor do mundo na categoria, prevaleceu a juventude e o volume de jogo, porque até o quarto round a luta tava igual. Agora, contra o equatoriano Vera, em Fight Night, na atual conjuntura, não pode faltar nada. Porque se faltar, pode chegar ao fim um importante vínculo profissional que perdura por quase uma década. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham da situação do Aldo? Primeiro, vocês acham ele favorito contra o Marlon Vera? E segundo, caso dê alguma zebra, dê errado, vocês acham que Dana White o mantém no UFC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Para os membros, um recado. Meu segundo vídeo com os bastidores aqui do sexto round, Eu vou começar a entrar no meu método de comunicação aqui no YouTube e vai ao ar no final da semana que vem. Vou dar uma adiantada, né, pra não pegar ali logo o dia de Natal, Réveillon e tal. Então vai estar disponível para os membros que em dezembro também estão concorrendo. As sete camisas do sexto round, a bonequinha do John Jones, luva do Brave, ó, tá aqui no lado. Tem quadro da família Grace também, que tava no cenário antigo. Isso tudo, no total, 10 prêmios vão ser sorteados para os membros do canal. Se você quiser virar membro do canal ainda, é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro. Fechado? Ontem eu falei sobre Conor McGregor, que agora atiçou a ira dos youtubers e tem a trash talk à altura. Pessoas que vão descer no seu nível e xingar de tudo quanto é jeito. É só clicar aqui no vídeo pra você entender todo esse drama. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.